Música Oi meu coração, eu tô de volta com mais um Netsense, tudo bem com vocês? Hoje essa pessoa aqui maravilhosa tá trazendo pra vocês 8 baratinhos nota 10 Sério gente, sabe aqueles produtinhos, independente de ser máscara, shampoo, óleo, seja o que for Mas que é fácil de achar na farmácia, é barato e você às vezes não dá nada por eles, exatamente isso 8 produtos baratinhos nota 10, então se tu gosta desse tema de vídeo já vou pedir o que? A pessoa chata vai pedir o que? Like! Por que eu sou dessa? Clica nessa mão pra cima meu amor Clica nessa mãozinha aí pra cima e também se inscreva nesse canal, é claro né? Clica e inscreva-se debaixo do vídeo, ativa o sininho de vaca pra tu não perder nenhum vídeo novo no canal Ó, combinado? Sempre de segunda a sábado às 6h30, esse é o nosso ponto de encontro Vamos lá né gente, tô aqui com os produtinhos, coisa linda da vida Eu vou começar logo com uma coisa que já tem, já deve ter aqui no canal o meu retoque de progressiva É, essa progressiva aqui, você vai falar assim, Nath não é produto baratinho? Gente, ela é considerada um produto barato por ser uma progressiva, ok? Esse produto aqui é da Analeia, é a Superlis, que é a progressiva que eu uso no meu cabelo, tá? Vem o shampoo e o blend de alisamento, esse daqui eu só tô com o passo número 2 Mas ele é um realinhamento térmico, sem formol É uma progressiva que ela tira o volume completamente do cabelo Pra quem tem um cabelo muito crespo, quer alisar e precisa de uma escova Que traz um alinhamento de verdade, que consegue domar um cabelo crespo É essa que eu indico, eu uso essa progressiva já há meses, gente Eu conheço ela há anos E ela já bateu todas as progressivas que eu já usei até agora Em questão de alisamento na minha vida Essa progressiva aqui eu pago aqui na minha cidade R$39,00 e ela vem 500ml O kit todo, R$39,00 Então assim, você comprar uma progressiva baratinha de farmácia Que faz isso que fez aqui no meu cabelo por R$39,00 E dá uma durabilidade de pelo menos 2 meses É muito difícil Então é um produtinho de farmácia barata, nota 10 Agora vamos lá A segunda, o segundo produtinho é esse produto aqui da Salon Line Que é o Hidra Ceramida, que é um dos meus hidras favoritos da vida, gente Esse Hidra Ceramida aqui, ele promete força e brilho Gente, e essa promessa aqui não tá só aqui no gibi, não tá neném Isso daqui tá realmente dentro do conteúdo Não é só embalagem não É muito bom Isso dá força, isso dá brilho Brilho então, gente, é uma coisa que não é desse mundo É muito bom esse Hidra Ceramida E é aquele produtinho de farmácia baratinho, nota 10 Outro produtinho de farmácia é esse daqui, gente O Day 2, esse finalizador da 3CM, que tem resenha aqui no canal Gente, ele é um spray finalizador Pra você, também tem proteção térmica Pode ser usado com seu cabelo secando sozinho Ou então usando um secador E ele é um produto muito maravilhoso, gente Você tem noção de como isso daqui é muito, muito bom Vale cada centavo É mega barato É de farmácia e é nota 10 O quarto produto que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui A queratina líquida da Nieli Gold Gente, olha a minha já onde tá Eu amo essa progressiva, essa queratina Eu sei que tem muitas outras queratinas que são muito boas Mas essa daqui é aquela de farmácia Que vai dar o efeito que você quer Que vai reconstruir o seu cabelo Que vai dar reposição de massa Sem você pagar caro Ela é uma queratina maravilhosa Vem 13 aminoácidos aí, gente E olha, ela deixa o cabelo lindérrimo Um espetáculo Eu só faço cauterização com ela Ela é muito boa Outro produtinho baratinho de farmácia É nota 10, gente É uma coisa linda Não é a coisa mais linda, gente Eu tô amando seda, gente Eu tô apaixonada na seda E tô apaixonada nesse seda biotina E óleo de rícino Que é pra crescimento Um dos melhores condicionadores da seda Que eu já usei na minha vida até o dia de hoje Muito, muito bom Tem resenha deles aqui no canal Do kit, tá? Shampoo e condicionador Vale mesmo cada centavo, gente É nota 10 pra você Nossa Pensam na pessoa que tá gravando a hora sem parar Então sou eu, torcendo Gente, mais um Nota 10 produtinho É esse daqui O Pantene Shampoo, tá? Hidrocauterização Eu canso de falar desse shampoo aqui no meu canal Ele vem dizendo assim, olha Hidrata e ajuda a selar as cutículas instantaneamente E preciso te contar? É a mais pura verdade Você sente o seu cabelo com as cutículas seladas Desde a primeira lavagem É uma coisa de louco, assim É realmente uma coisa de louco Eu amo de paixão esse shampoo Ele é um baratinho de farmácia Nota 10 Outro produtinho É da Salon Line Na minha opinião A Maria Natureza Ela é uma das linhas mais completas Que tem de tratamento da Salon Line E de maior qualidade Os produtos da Salon Line são muito bons Mas os Maria Natureza eles batem É muita coisa, gente Bate mesmo de 10 a 0 E eu vou dizer esse aqui pra vocês O que vem aí O óleo Milenares Que vem aí o Argan A Ana O Neen Na sua composição É uma das máscaras incríveis Baratas Que vocês vão achar É de farmácia, gente É de farmácia E vale cada centavinho É muito, muito boa, gente Pô Ó Nota 10 O último produto Que eu quero mostrar pra vocês Que eu tô até testando Pra poder trazer resenha no canal É esse produto aqui, olha Monange Finalizador Agenda capilar É um serum Olha Eu paguei baratérrimo Nisso aqui, gente Eu paguei Se não me engano Foi 4,99 5 reais Sério, gente 5 reais Vou tentar focar pra vocês Ele é um serum Que pode ser usado Na máscara Como finalizador Eu tô testando ainda Pra trazer resenha Ele é muito Gente, uma coisa O cheiro dele É uma coisa impactante Você vai passar na sua mão Pra aplicar no cabelo Cabou A sua mão vai ficar cheirosa Por 24 horas É uma coisa de louco É estarrecedor O que isso daqui faz Na questão da fragrância Que eu já percebi Agora de tratamento Ainda preciso testar mais, gente Porque, né Não dá pra falar muita coisa Mas o cheiro É coisa linda da vida Então, assim É um produtinho Sim De farmácia Barato Nota 10 Bom, amores É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Aquele like aí pra mim Porque é muito importante E essa pessoa aqui Adora quanto o clique gostei Tá bom? Ó Beijo lindo nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON